DJ Marquinhos Espinosa DJ Marquinhos Espinosa DJ Marquinhos Espinosa DJ Marquinhos Espinosa O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é o que é? É a emoção da mensagem captada por sua mente, seu coração e seu espírito livre. A House Music é feita de amor e harmonia. A House Music é feita de amor e harmonia. A House Music é feita de amor. A House Music é feita de amor e harmonia. A House Music é feita de amor e harmonia. A House Music é feita de amor e harmonia. A House Music é feita de amor e harmonia. A House Music é feita de amor e harmonia. A House Music é feita de amor. A House Music é feita de amor. A House Music é feita de amor e harmonia. A House Music é feita de amor e harmonia. A House Music é feita de amor e harmonia. A House Music é feita de amor e harmonia. A House Music é feita de amor e harmonia. A House Music é feita de amor e harmonia. A House Music é feita de amor e harmonia. A House Music é feita de amor e harmonia. A House Music é feita de amor e harmonia. A House Music é feita de amor e harmonia. A House Music é feita de amor e harmonia. A House Music é feita de amor e harmonia. A House Music é feita de amor e harmonia. A House Music é feita de amor e harmonia. A House Music é feita de amor e harmonia. A House Music é feita de amor e harmonia. A House Music é feita de amor e harmonia. A House Music é feita de amor e harmonia. A House Music é feita de amor e harmonia. A House Music é feita de amor e harmonia. A House Music é feita de amor e harmonia. A House Music é feita de amor e harmonia. A House Music é feita de amor e harmonia. A House Music é feita de amor e harmonia. A House Music é feita de amor e harmonia. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Imagine there's an answer, imagine there's a God Imagine I'm a devil, imagine I'm a saint Lazy money, lazy sexy, lazy out of space No tears are falling from my eyes I'm keeping all the pain inside Now don't you want to live with me? I'm lazy if you can't get me I'm wicked and I'm lazy Oh, don't you want to save me? Oh Don't you want to save me? A CIDADE NO BRASIL I AM THE FATHER 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 Don't let me destroy you You don't know the power of the dark side You don't know the power of the dark side You don't know the power of the dark side Tchau. 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 Sete especial com produções do Duo, The Key Project. Eles que estarão no dia 15 de novembro realizando uma live solidária. Um evento beneficente em prol das vítimas das tragédias climáticas em Santa Catarina. Claro, com o apoio do House Session Estúdio de Belém do Pará, Brasil. Obrigado a todos que curtiram. Obrigado, galera do The Key Project, House Session e a todos que curtiram. Até mais, até a próxima. Tchau!